O acidente aconteceu no quilômetro 326 da BR-010 em Açailândia, a cerca de 560 quilômetros da capital. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão trafegava na sua faixa preferencial quando invadiu a contramão e em seguida saiu da pista. Ele perdeu o controle, o veículo tombou e depois capotou. Ficou de pneu para cima o veículo de carga. Ele infelizmente morreu e ficou preso nas ferragens. Foi retirado depois pelo bombeiro. A ocorrência foi informada à Polícia Civil e a equipe da perícia técnica compareceu ao local. O corpo do condutor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Imperatriz.